Agora nós temos aquela reportagem sobre a operação de tráfico de drogas nos portos do sul do país, deflagrada pela Polícia Federal. Acompanhe. A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira a Operação Looping. A ação visa combater organizações criminosas que usam portos brasileiros como rota para o tráfico transnacional de drogas. Durante as investigações, a organização atuava desde a captação de funcionários dos portos até a criação de empresas logísticas para que fizessem o carregamento e o transporte de contêineres. Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão em Santa Catarina, nas cidades de Criciúma, Itapuá, Itajaí, Navegantes e Brusque. No Paraná, Curitiba, São José dos Pinhais e Paranaguá. Em São Paulo, em Santos, Guarujá, São Vicente e Praia Grande. Durante os trabalhos de investigação, foram apreendidas 22 grandes cargas de cocaína, totalizando aproximadamente 6 toneladas desse tipo de droga. Também foram efetuadas 16 prisões em flagrante. De modo que agora, com o desenrolar, com o desdobramento dessas apreensões, a Polícia Federal deram a operação, visando prender os demais elementos que compõem essa associação criminosa e desbaratar essa organização. O Bolívia. E embarcavam a bordo de navios que tinham como destino países da Europa e da África. Outra parte era dividida no Brasil, abastecendo facções criminosas do tráfico de drogas. Desde o início das investigações, foram realizadas 22 apreensões de cocaína, totalizando 6 toneladas do entorpecente, e 16 pessoas foram presas em flagrante. Os investigados, na medida das suas participações, poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com penas culminadas que podem chegar a 30 anos de prisão. Tem um mandado de prisão aqui em Paranaguá, três mandados de busca e apreensão. Como é o protocolo da Polícia Federal, eles não divulgam nomes enquanto a operação está em andamento. É uma forma de não atrapalhar o trabalho deles, a gente entende e respeita, né?